A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, ALI, TO, informa a todos sobre a realização de dois novos concursos públicos a fim de contratar 107 profissionais de nível médio e superior. As inscrições estarão abertas no período de 4 de dezembro de 2023 a 18 de janeiro de 2024, no site da FGV Concursos. Este concurso será realizado em etapa única e abrangerá seguintes fases para todos os cargos. Prova objetiva, prova discursiva. A Assembleia Legislativa do Tocantins, ALI, TO, informa a todos os cargos de